De um lado, um auditório lotado de jovens, ansiosos por oportunidades. Do outro, um gestor que fala a linguagem deles. Eu lembrei da minha jovialidade com 16, 15 anos. Me senti em casa, à vontade. Maravilhosa, posso dizer que inspiradora, porque, sabe, deu um choque de realidade assim na gente de verdade. Abriu muito os nossos olhos. Uma solenidade como parte de encerramento do projeto Jovem em Ação. A Dote, um estagiário, ofereceu 300 vagas para cursos profissionalizantes, ampliando as oportunidades na terra-mãe do Brasil. A prefeitura entendeu que a somativa de valores entre uma sociedade civil, o governo do estado e a prefeitura local é uma potência para maximizar o crescimento social na vida desses jovens. É através de estas sementes que nascerá o futuro do nosso país. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.